Em 200 metros, vire à direita em Rua Coelho Leite. Vire à direita em Rua Coelho Leite. Vire à direita em Rua Coelho Leite. Você chegará em Gré-Recis-Norte, o destino estará à sua esquerda. Você chegou, o destino está à sua esquerda. Carro de equipa Depois eu te digo a hora Mas eu acho que antes de duas não é não Porque sem internet voltou eu tenho um monte de história pra aprontar Vire a direita em Rua dos Palmares É um monte de coisa É um monte de coisa Vire à direita em Rua Pedro Afonso. Vire à direita em Rua Pedro Afonso. Em 100 metros, vire à esquerda em Rua Barros Barreto. Vire à esquerda em Rua Barros Barreto. Em 100 metros, vire à direita em Rua 13 de Maio. Vire à direita em Rua 13 de Maio. Em 300 metros, vire à esquerda em Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar. Vire à esquerda em Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar. Em 500 metros, vire à direita em Rua Engenho Mega. Em 300 metros, vire à direita em Rua Engenho Mega. Em 500 metros, vire à direita em Rua 22 de Maio. Em 300 metros, vire à esquerda em Avenida Governador Agamemnon Magalhães, pista central. Vire à esquerda em Avenida Governador Agamemnon Magalhães, pista central. Em 4,4 quilômetros. Mantenha-se à esquerda para a Avenida Ciximundo Gonçalves. Mantenha-se à esquerda para a Avenida Ciximundo. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda para a Avenida Ciximundo. 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 Rádar reputado à frente. 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 Rádar reputado à frente.